98% das pessoas que tentam resolver esse problema aqui, acabam errando. O que vocês acham? Letra A ou letra B? Vou mostrar a solução agora para vocês. Veja bem, 8 dividido por 2, que multiplica 2 mais 2. Como temos divisão e uma multiplicação, resolvemos primeiro aqui a divisão. 8 dividido por 2 é 4, 4 que multiplica 2 mais 2. Resolvendo dentro dos parênteses, 2 mais 2 é 4, então vai ficar 4. Vezes 4, que é igual a 16. Então, quem marcou a letra B, gabaritou a questão. Poderia fazer também a distributiva aqui. Poderia, 4 vezes 2 é 8, mais 4 vezes 2 é 8, e 8 mais 8 é 16. Então, quem achou 16, gabaritou. 90% dos estudantes erram essa expressão numérica na hora da prova por causa do nervosismo, ansiedade. O cara pega aqui, sai fazendo na ordem que aparece e vai acabar errando. Temos aqui uma prioridade de resolução. Primeiramente, fazemos a multiplicação. Então, a gente repete aqui. 5 mais 2 vezes 5 é igual a 10. E aqui, menos 2. Agora sim, 5 mais 10 é igual a 15. 15 menos 2 é igual a 13. Então, quem achou 13, gabaritou a questão. Então, vamos lá.